Sem dúvida é uma reviravolta se a proposta sobre o controle das armas químicas de Bachar Alassado continua repercutindo na Europa. Renato Machado, bom dia. E o plano russo ganhou aí novas e importantes adesões. Sim, Renata. Como, por exemplo, a França. A França, por exemplo, impôs condições. O ministro do exterior, Laurent Fabius, disse que vai apresentar hoje uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU para garantir a destruição do arsenal químico de Bachar Alassado. E uma cláusula que prevê sérias consequências se o plano falhar. A China disse que o controle internacional é a melhor maneira de evitar uma intervenção militar e garantir a estabilidade do Oriente Médico. O Irã apoiou o plano e pediu que o controle seja estendido às armas químicas que estariam em poder dos rebeldes síndicos. A China disse que... A China disse que...